A gente tem também, se você gosta de cuidar do seu carro, você tem um box pra lavagem de carro a seco. Que bacana isso! Mais uma coisa, você não precisa gastar com lava rápido, desce lá e dá um talento. Tudo que eu vi aqui são coisas que tem produtos de médio pra alto padrão. Então vocês conseguem entregar esse conceito para os clientes do Minha Casa Minha Vida, um produto com altíssima qualidade. Parabéns, viu Ale? É exatamente isso. O Jean não fica ligando no final de semana só pra mim, liga o pessoal de projetos também. Coloca isso aí dentro do produto que o pessoal tem que ter acesso. É isso mesmo!